Durante visita às obras da segunda travessa Monção na Vila Alecrim, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, atendeu alguns concursados que aproveitaram a ocasião para solicitar informações diretamente junto ao gestor sobre as próximas convocações para os aprovados no último concurso público. Durante a conversa, o prefeito escutou atentamente a todos e reafirmou o que já havia dito no programa Café com o Prefeito, de que nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, haverá a posse de concursados e que logo após haverá a divulgação de uma nova convocação que será feita pela pasta da educação. Depois de 22, a secretária vai ver a real necessidade do campo da educação na parte administrativa para fazer uma nova convocação. Então, assim, irá ter feito convocação? Sim, irá ser feita convocação. Nós estamos dentro do prazo, mas nós vamos convocar, eu quero dizer a todos os concursados que tenham pouco de paciência, que nós venhamos fazer o que nenhum município fez, que é chamar todos os concursados. O prefeito ainda destacou que até o final do seu mandato, todos os concursados serão chamados para integrar suas funções públicas. Todos serão chamados conforme a necessidade de cada secretaria municipal. E eu dei a minha palavra em que não chegará aos dois anos sem todos os professores estarem convocados. Isso eu disse. Não vai ficar nenhum sem ser convocado.